O vídeo de hoje especial, porque hoje é aniversário do meu pai, é um doce que combina duas coisas que ele ama muito. Paçoca e doce de leite. Então é um pavê de creme de paçoca com creme de doce de leite. Vamos lá! Pra começar, vou usar bolacha maisena, porque eu prefiro ter bolacha de champanhe. Se você quiser, pode usar bolacha de champanhe. E vou molhar em uma xícara de leite. Feita a primeira camada, vou deixar de lado a bolacha e o leite, que a gente ainda vai usar. Vou pegar uma panela pra colocar meio litro de leite, integral, né gente? Uma lata de leite condensado. Três gemas. Três colheres de sopa de farinha de trigo. Uma colher de café de essência de baunilha. E uma xícara da nossa amada, querida. Paçoca, trituradinha. Treinam a seco a mão mesmo. Agora eu vou levar tudo isso pro fogo, pra engrossar, até virar um creme. Agora eu já tenho a camada de bolacha embebida no leite, uma camada bem gostosa do nosso creme de paçoca, mais uma camada da bolacha embebida no leite, eu vou fazer o nosso creme de doce de leite. Que é nada mais, nada menos do que uma lata de creme de leite com 250 gramas de doce de leite. Misturo bem até a gente ter um creme homogêneo. Última etapa, coloco o nosso creme de doce de leite. Resultado final do nosso pavê. Você pode fazer mais camadas ainda, aqui eu só fiz uma camada de cada, mas você pode dobrar. E espero que vocês tenham gostado, é muito fácil e é delicioso. Junta essas duas coisas que eu amo e que são uma receita especial pro meu pai que ama, já que é aniversário dele hoje, que é paçoca e doce de leite. Então não esquece de se inscrever no canal, porque a gente tá fazendo um mês especial do VEDA. Então todos os dias tem vídeo, inclusive amanhã. Já se inscreve, dá like no vídeo e volta amanhã porque tem muito mais assunto, muita coisa pra falar, vídeo, maquiagem, receita, tudo aqui. Beijos!